Oi galera do oitavo ano, tudo bem? Na aula passada a professora Paula deixou um exercício para vocês, né? E como a gente já está lá no capítulo 3, fazendo a questão de potência, de produtos notáveis, que a professora explicou, nós temos exercício para resolver. Ela deixou essa página 84, então vou estar fazendo alguns exercícios com vocês, os demais que não der tempo na aula, a gente vai poder conferir no gabarito que vai estar colocado lá no portal para vocês, tá? Além desses exercícios que nós vamos estar resolvendo, vocês também vão ter uma pequena tarefinha na página 84 do LibreDB, página 84, exercício 4, 5 e 6, que também devem se fazer no caderno colocando desenvolvimento. Não precisa copiar, né? Como sempre a gente fala. Então vamos lá, nossa aula de número 28, para não esquecer o número da aula. Eu estou com o livro aqui só para ler a questão, para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Está aqui o exercício, então vou estar lendo para vocês e vou estar fazendo aqui no quadro. Não se preocupe, não precisa conferir a leitura do professor, porque você já leu quando fez o exercício. Então está lá no exercício número 1. Desenvolva algebricamente os quadrados da diferença de dois termos, né? Então ele quer que você faça o desenvolvimento algebricamente. O que seria algebricamente? Olha, algebricamente ele tem que ser desenvolvido, né? A multiplicação como um todo. Então nesse caso, eu vou estar resolvendo o primeiro exercício como potência. O segundo eu vou fazer usando a regra prática que a professora Paula já ensinou, lembra? Qual que é a diferença? Aqui eu vou mostrar a multiplicação da potência. X menos 5 é a base, então eu vou multiplicar com 3 elevado ao quadrado, vou multiplicá-la duas vezes. Nesse exercício, M menos 3 elevado ao quadrado, eu vou usar a regra prática. Qual que é a regra prática, professor? Aquela que a professora Paula ensinou. Muito bem, dicas de passagem na aula passada. Né? Quadrado do primeiro menos a diferença do primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo, certo? Então nós vamos fazer isso das duas formas que ela ensinou, tá? Lógico que vocês já sabem, podem usar o que vocês acharem mais fácil, a menos que seja recomendado fazer de uma única maneira. Ou regra prática ou desenvolvimento da potência. Se for pedido, você tem que desfazer como está pedindo. Então vamos aqui, ó. Eu tenho x menos 5 elevado ao quadrado, eu vou multiplicar por x menos 5, vezes x menos 5. Porque duas vezes elevado ao quadrado é uma potência, então é a base multiplicada por ela mesma. Então vamos lá, x vezes x, x ao quadrado, aí x vezes menos 5, menos 5x. Agora eu tenho menos 5 vezes x, menos 5x, e menos 5 vezes menos 5, menos com menos. A gente já sabe que na multiplicação, na divisão, fazendo jogo de sinal, sinal igual é sempre positivo, e 5 vezes 5, 25. Então agora a gente pode juntar o que é semelhante. Semelhante eu tenho menos 5x com menos 5x. Então o resultado é x ao quadrado, menos 10x, mais 25. Às vezes a gente fica mais tempo virado para o quadro aqui olhando para vocês, mas isso é normal, tá gente? Porque a gente precisa também ter atenção aqui no quadro, então leva um pouco mais de tempo de costa para vocês aí. No exercício B eu tenho um m menos 3 elevado ao quadrado. Isso aqui eu disse que vou resolver usando a regra prática. Então na regra prática nós temos o primeiro elemento e o segundo elemento que a professora já mostrou para vocês, inclusive eu vi a aula dela mostrando com canetas de cores diferentes, para ficar bem claro para vocês isso. Então vamos lá. Eu vou ter m elevado ao quadrado, vou colocar entre parênteses só porque é escura mesmo, mas não precisa. Primeiro elemento ao quadrado, aí menos duas vezes o primeiro elemento que é m e o segundo elemento que é 3, mais o quadrado do segundo elemento que é o menos 3 ao quadrado. Como eu queria colocar o segundo, eu sabia que ia ter que colocar entre parênteses porque é negativo, eu fiz questão de colocar o primeiro também, mas não precisa, vocês já aprenderam e a gente sabe que não precisa. m elevado ao quadrado é m ao quadrado, menos duas vezes m vezes 3, duas vezes m, m, e 2m vezes 3 vai dar 6m, né? Aí mais menos 3 ao quadrado, para quem não lembra gente, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Como já sabemos, sinais iguais na multiplicação é positivo e 3 vezes 3, 9. Então eu tenho aqui a solução. m ao quadrado menos 6m mais 9 é a resolução desse exercício. Tudo bem até aí? Lógico que como eu sou esperto, como vocês, eu vou usar aqui novamente a regra prática, mais fácil, porque aqui eu vou ter potência. Então vamos lá. Já sabemos que esse é o primeiro elemento e esse é o segundo elemento, né? Então vamos pegar lá, primeiro elemento ao quadrado, então eu tenho x ao quadrado elevado ao quadrado. Eu vou fazer aqui embaixo, gente, só por uma questão de estética, para não ficar muito apertadinho aqui no final para vocês. Então eu vou estar resolvendo aqui, tá? Igual x ao quadrado elevado ao quadrado, primeiro elemento, menos 2 vezes o primeiro elemento que é x ao quadrado, vezes o segundo elemento que é x sobre 2, né? Aí mais o segundo elemento que é x sobre 2 elevado ao quadrado. Resolvendo isso, eu tenho, ó, potência de potência, conservo a base, multiplico o expoente, 2 vezes 2, 4, então eu tenho x ao quadrado. Menos, ó, eu tenho 2 multiplicando e tenho 2 dividindo, então eu posso cortar isso aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado desde x, multiplicação de potência que é a mesma base, então eu vou somar expoente. Eu tenho 2 mais 1 daqui, então eu tenho x ao cubo, né? E aqui eu vou ter mais x sobre 2 ao quadrado, então eu sei que x ao quadrado é x, ou x elevado a 2 é x ao quadrado, né? Deixa eu colocar mais bonitinho, tá muito feio, professor. Então vamos lá, x ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado, a gente sabe que é 4, então aqui eu tenho a resolução, x à quarta menos x ao cubo mais x ao quadrado sobre 4. Vamos para o próximo, a letra H. Vocês viram que eu peguei só alguns exemplos, eu peguei exemplos bem simples e peguei com frações, que sempre vocês têm dúvida nesse exercício. É mais comum e mais porque queira as dúvidas nesse exercício. Então usando o mesmo espaço aqui embaixo, né, se for uma questão de estética lá, para não ficar apertadinho no final, eu vou ter o primeiro elemento ao quadrado, A elevado ao quadrado sobre 2. Esse 2 também está elevado ao quadrado do A? Não, é só o A, porque o 2 está embaixo, tudo isso vai estar elevado ao quadrado, que é o quadrado do primeiro. Menos duas vezes o primeiro elemento, que é o A ao quadrado sobre 2, vezes o segundo elemento, que é o A ao cubo sobre 3. Tudo isso mais o segundo elemento ao quadrado, que é o menos A elevado a 3 sobre 2, ou, perdão, sobre 3, né, perdão, sobre 3 elevado ao quadrado. Então, ó, o que que eu fiz? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E agora vamos resolver isso. Isso aqui vai ser igual a A à quarta, né, sobre 4. Por quê? 2 vezes 2, 4, e 2 elevado ao quadrado é 4. Menos. 2 está multiplicando, 2 está dividindo, né, então sobrou. A ao quadrado vezes A ao cubo, multiplicação de potência com a mesma base, conserva a base, soma expoente. Então, vai dar A à quinta sobre 3, que não tem nada embaixo do 3, no caso, 3 vezes 1 é 3, então pronto. Mais o quadrado do segundo, que é o menos A ao cubo elevado ao quadrado. Então, nós já temos A elevado 3 vezes 2, 6, sobre 3 ao quadrado, 9. Então, aqui nós temos o exercício, certo? Gente, olha só, só para lembrar vocês, vocês vão observar que aqui, ó, eu coloquei no segundo elemento, A ao quadrado e coloquei o negativo. Eu sei que quando a professora Paula explicou para vocês, ela disse que o sinal negativo já foi colocado aqui no meio, então eu não preciso colocar lá no último elemento. Mas se eu colocar, também não vai mudar nada. Vocês vão observar que eu coloquei na letra B, e não coloquei aqui na letra F o sinal negativo. Nós percebemos que o resultado não mudou, né, continua positivo. Mas se eu colocar, muda alguma coisa, não vai mudar nada, porque nós sabemos que toda base elevada no expoente par vai dar sempre positiva. Então, não há necessidade de se preocupar com isso. E aqui eu coloquei novamente para vocês perceberem isso. Mas, se não colocar, não muda nada. A professora mostrou lá na explicação dela, né, falando sobre isso, para vocês, até porque toda base elevada no expoente par sempre vai ser positiva. Então, nesse caso, não precisa se preocupar com o último sinal, tá? Mas vamos dar continuidade aqui no nosso exercício. Deixa eu apagar aqui rapidinho para a gente dar continuidade. Vamos fazer agora o exercício 2, né? Porque já fizemos o 1, fizemos 4 exercícios do número 1. Vamos fazer agora o 2. Vamos ver o que a gente faz nele. Olha aí o falando de costa novamente. Já fala acelerado, dando de costa fica complicado. Mas vamos lá. No exercício número 2, nós temos lá a seguinte situação. Ele deu assim. Dado o quadrado com o lado medido 4y, responda. Então, ele deu aqui o quadrado para vocês, né, e falou que o lado desse quadrado era 4y. Aqui, para todo mundo ver, no exercício já viu. Aí, ele fala assim. Qual é a expressão da área do quadrado de lado 4y? Eu vou tentar fazer aqui o quadrado 1 para vocês, para a gente responder isso. Número 2. Vamos pegar aqui. Espero que isso fique igualzinho, porque aqui eu estou sem regra, no olhômetro. Vou até consultar os meus universitários. Tá quadrado, professora? Tá. Aí, a professora Paula está aqui do meu lado me auxiliando, então a gente consegue perceber isso. 4y, 4y. Então, dentro disso, nós vamos responder a letra A, porque é quadrado e todos os lados são iguais. Como ele está pedindo a letra A, qual a expressão da área, né, a área do quadrado, ele falou que os lados são 4y. Então, todos são iguais. E como eu quero a área, a gente já sabe como calcular a área. Já aprendemos lá no sexto ano, no sétimo, já fizemos muito. E agora, vamos utilizar aqui com os monólogos. Então, nesse caso da área, vai multiplicar o quê? É lado vezes lado, né? Que vai dar lado ao quadrado. Ou seja, a área pode ser escrita como 4y ao quadrado, ou se quiser, 4y vezes 4y. Sendo assim, eu vou ter a área é igual 4 ao quadrado vai dar 16 e y ao quadrado vai dar y ao quadrado. Então, a nossa área é 4y, ou 16y ao quadrado, né? Já que ele queria a área. Na letra B, né, vamos pegar aqui agora a letra B. Generosamente, vamos fazer a letra B. Tirando 4 centímetros de cada um dos lados, desse quadrado, qual polinômio representa a área que restou? Então, ó, imaginamos aqui que a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer a caneta preta, né? A professora fez a aula tão bonitinha, colorida, de vermelho e preto, né? Agora a professora faz de qualquer jeito. Vamos fazer aqui. Colocar aqui. Ele mandou tirar 4 centímetros de cada lado. Então, o lado desse quadrado agora é 4y menos 4. Ele pergunta lá pra vocês qual é a área que restou. Então, vamos fazer isso aqui. Nós temos lá a área que ele quer. Então, a nossa área é dada por 4y menos 4 elevado ao quadrado. Então, aí nós temos novamente um produto notado, né? Uma diferença de quadrados pra poder resolver. Então, vamos resolver isso. Então, já sabemos. Vamos usar a regra prática, né? Vamos usar a regra prática pra ficar bonitinho. Então, a área é igual. 4y ao quadrado, então o primeiro elemento ao quadrado, 4y elevado ao quadrado, menos duas vezes o primeiro elemento, que é o 4y, vezes o segundo elemento, que é o 4, aí mais o segundo elemento elevado ao quadrado. Olha que legal. Coloquei agora até sem parênteses pra lembrar lá o que a professora Paula falou. Não precisa do sinal negativo. Coloca só se você quiser. Ok? Então, vamos lá. Agora, resolvendo isso, nós vamos ter a área é igual a 4y elevado ao quadrado, então é 4 vezes 4, 16, y elevado ao quadrado, y ao quadrado, menos duas vezes quatro, vezes quatro, né? Então, duas vezes quatro, oito, oito vezes quatro, trinta e dois, trinta e dois, y. Aí, mais quatro ao quadrado, que vai ser quatro vezes quatro, dezesseis. Então, temos aqui a resolução da letra B. Fizemos a letra A e fizemos a letra B do dois. Vamos dar continuidade? Vamos mais um. Só mais um pra ficar, pra aquecer um pouquinho o conhecimento, pra poder fazer os próximos da página 34, né? Que é o exercício 4, 5 e 6, também que já foram trabalhados em aulas anteriores. Então, vamos lá no 3. O exercício de número 3. Número 3, ele disse assim. Observe a figura formada por dois quadrados e dois retângulos, com algumas medidas indicadas. Então, ó, a figura é essa aqui, que vocês já viram lá no livro de vocês, mas eu faço questão de mostrar novamente. Então, a figura tá aqui e ele diz assim. De acordo com as indicações da figura, responda. Qual é a expressão da área do quadrado amarelo? Ó, vamos ver aqui, né? Na nossa prova, não dá pra ver que um quadrado é amarelo. Não dá pra colocar assim, coloridinho. Mas é que vocês estão vendo, ó. Amarelinho é o nosso quadrado. Então, vamos calcular esse lado. O quadrado amarelo, ele tem lado, né? Na letra A. Vou até desenhar ele aqui, mas... Vamos ver se vai ficar, pelo menos, um pouquinho bonitinho. Porque, normalmente, os meus desenhos sem régua, é uma tristeza. Então, aqui é o lado dele, falou que é 3x. E ele quer saber a área. Então, a área dele, basta fazer o quê? 3x ou 3v. E, professor, é igual, se eu não está indo no espelho, 3 elevado ao quadrado. Então, a área é igual a 3 elevado ao quadrado, vai dar 9x², x². 9x² é a área do quadradinho amarelo, né? Na letra B, ele diz assim. Qual a expressão da área de cada retângulo azul? Então, vamos lá. Isso quer dizer que os dois retângulos têm as mesmas medidas, né? Eles são iguais. Então, vamos imaginar... Até pra você lembrar que o retângulo é azul, eu vou desenhar o outro, tá? Então, essa aqui é a letra B, professor. Vamos lá, pra não esquecer. Vou desenhar ele deitadinho. Não vou desenhar ele deitadinho, não vou desenhar ele deitado em pé, mas eles são iguais. Não está alagrando em coisa, mas dá pra entender. Isso aqui, medida, é... No caso, vamos pegar aqui a medida, né? Esse ladinho aqui é 3x. Vou colocar aqui a 3x. Porque esse lado é igual ao lado do quadradinho lá. Poder até fazer maior, né? Já que fiz o quadrado maior. Vamos até fazer um pouquinho maior, pra ficar mais bonitinho. Pelo menos pra lembrar o outro. Vamos pegar aqui. Esse retângulozinho tem lá do 3x, né? E ele tem agora... Qual que seria essa medida desse comprimento dele? Na medida dele, fala que é... Aqui, se você pegar, ó, total aqui, né? Você tem a medida 10y. Mas o 10y, vocês vão observar que ele também tem o 3x aqui. Só que esse 3x não faz parte. Então, aqui eu tenho só esse pedaço aqui. Então, quer dizer que aqui eu vou ter 10y menos 3x. Que é o lado dessa figura. E agora ele quer que você determine... É... Qual a expressão da área de cada retângulo azul. Então, ele quer a área. Então, a nossa área aqui... Como a gente já sabe que é a base vezes a altura. Então, nós vamos ter 3x que multiplica 10y menos 3x. Então, vamos multiplicar isso. Então, a área é igual... 3x vezes 10y vai dar 30xy. Menos 3x vezes menos 3x vai dar menos 9x ao quadrado. Certo, professora? Então, vamos só fazer mais... Eu vou terminar agora a letra C, né? Que ele quer saber qual é a representação da área do quadrado verde. Então, a letra C... Ele quer a área do quadrado verde. Nós temos o quadrado verde, que é o maior aqui. Então, nós vamos pegar aqui o quadrado verde. Que eu posso pensar da seguinte forma. Eu posso pensar no quadrado total. Que é o quadrado maior, né? Que eu posso fazer a área do quadrado maior. Que é através de um produto notável. E depois eu tiro as duas medidas que eu achei anterior. E eu acho o quadrado verde, tá? Então, vamos aqui pensar nele. Pera aí. Deixa eu fazer. O quadradinho ficou horrível. Vamos fazer aqui rapidinho. Ou eu posso simplesmente pensar na seguinte situação. O meu quadrado verde, ele vai ter a medida aqui, ó. Nós já sabemos que essa medida maior, ela é 10y, 10y, menos 3x. Se a medida é 10y, menos 3x, então a área dele é a multiplicação de 10y, menos 3x. Que eu posso saber como a área é 10y, menos 3x, elevado ao quadrado. Aí, vamos resolver através do produto notável. O quadrado primeiro, 10y elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, 10y, vezes 3x. Vou apagar esse pedacinho aqui, para usar bem no espaço, vezes 3x. Aí, mais o quadrado do segundo. Como a professora Paula já disse, o segundo elemento não precisa ter o sinal. Basta se você quiser. Mas, senão, não tem problema nenhum. Vezes 3x, elevado ao quadrado. Resolvendo isso aqui, 10y ao quadrado, vai dar 100y ao quadrado. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 3, 60. Então, menos 60. Aí, eu tenho xy, então, menos 60. y, x, 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 y, tanto faz. Eu coloquei y, x. Mais 3 ao quadrado, vai dar 9. E x elevado ao quadrado, x ao quadrado. Então, nós temos aqui o resultado dessa expressão. Então, o nosso quadrado verde tem a área 10y ao quadrado, menos 60yx, mais 9x ao quadrado. Gente, vamos terminando a nossa aula por aqui, tá? Eu deixo para vocês um grande abraço. Lembrando que a atividade da próxima aula, página 84, exercício 4, 5 e 6, fazendo daquele jeitinho que vocês fazem sempre. Só basta desenvolver todo ele no caderno. E aí, demais, não precisa copiar. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau.